E aí, Turbos Ed! E aí, Turbos Ediraújo aqui! Beleza! Como é que vocês estão, meus bons? Tranquilos, tranquilos, feito grilos, hein? Pois é, hoje, como você deve ter visto no título dessa aula, é uma aula sob timbres, sim, é tão comentada a aula sob timbres. Que Deus me proteja nessa aula tão difícil, e você vai entender por que daqui a pouco, onde nós estaremos contrariando o gosto pessoal de muitas pessoas, e isso é complicado. Mas, enfim, é uma aula com o intuito de instruir, e até mesmo de dar referência, que daí você toma suas próprias conclusões. Não quero enrolar muito na aula, para começar a aula, porque temos sorteio no final. Então, você que está aí apressadinho, passou de repente, e não sabe, talvez você seja hoje o feliz contemplado de 10 cursos na faixa do nosso querido curso básico de harmonia funcional. Esse curso tem mudado e revolucionado a vida de muitos músicos por todo o país. Vamos falar disso daqui a pouco, mas vamos começar com o nosso call to action obrigatório. Curte a minha aula aí, dá o seu joinha, porque Turbos curte na entrada, e você já perdeu a deixa. Você que se chegou no canal aqui agora e não está sabendo de nada, o que é que esse barbudo está falando, se inscreve aí, Zé. Você vai gostar, saber de tudo sobre as harmonias nas teclas, beleza? Hoje não será uma aula de harmonia, penso que talvez seja a única aula do quadro em 60 e tantas aulas. Hoje é a 65ª quinta. Ah, hoje é a 65ª, penso eu. E nós iremos falar sobre timbres, essa aula tão pedida por vocês. Eu pensei em fazer um quadro à parte, para não tomar uma aula de fim de semana, para falar de um assunto que não é de harmonia, mas eu sei que os senhores e as senhoritas não assistem nada que não é aula, então se eu botasse num outro quadro, talvez vocês não vissem. E como foi pedido de vocês, eu estou aqui para isso. Então, eu vou ser bem direto nisso. Já curtiu a aula? Já se inscreveu? Está me seguindo nas redes sociais por causa dos sorteios, dos prêmios, de tudo que a gente faz aqui para vocês? Beleza, senão pinta coisa nova e você não fica sabendo, olha. Aí perde a oportunidade de mandar bem um sorteio qualquer. Muito bem, começando sobre os timbres. Eu não estou aqui hoje para falar, por exemplo, a origem dos timbres, como surgiu o piano acústico, porque isso de verdade vai acrescentar muito pouco para você na tua ação imediata. Veja bem, não disse que não é importante saber. Você tem que saber de onde veio o instrumento que você toca. Isso é o mínimo. Lá no meu curso Base Municipal, esse que eu vou sortear hoje, tem, tá? Caso você não seja sorteado, só lembrando que tem link na descrição para a compra, bem como tem link na descrição para a minha lista VIP. Vale lembrar que eu estarei sorteando daqui uns dias... Sorteio não, perdão, não é sorteio. Sorteio é o de hoje. Eu estarei dando gratuitamente, apenas para os alunos da minha lista VIP, quatro aulas especiais e exclusivas que não terão aqui no YouTube, gratuitas. E vou mandar essas aulas especiais para a galera da minha lista VIP. Lá na lista VIP, eu vou falar de uma série de ideias que eu estou tendo agora sobre como abençoar o teu ministério, como levita com o meu ministério. O meu ministério agora é para apoiar o de vocês. Não vou falar agora para não tomar tempo, porque a galera não gosta. Mas quem quiser saber, fica atento na lista VIP. Outra coisa, recebeu o e-mail meu, caiu na sua caixa de spam. Se você não foi lá autorizar, não vai receber os outros. O seu servidor de e-mail vai isolar pensando que é spam. Beleza? Vai lá e fala, não, não é da Casa Bahia, não, é o Ed, Ed é de gente boa. Vamos lá. Gente, eu basicamente vou falar o quê nessa aula de hoje? Três grupos específicos de instrumentos. Para as teclas, tá, gente? Eu vou falar dos acústicos, eu vou falar dos eletromecânicos e vou falar dos digitais, tá? Eu divido nessas três categorias porque na minha cabeça fica mais fácil de entender. Se alguém divide de uma outra forma, poxa, legal. É a forma que eu encontrei para dar aula. Porque eu não estou aqui para falar da origem, como é que surgiu o Fender Routes, como é que surgiu o Raman B3, o Farfisa. Isso não acrescenta muito para a gente na prática, acrescenta como conhecimento, viu, gente? Você pesquisa sobre isso. Muito bem. Eu vou começar falando na ordem que eu citei. Os acústicos, bom, eu vou me ater a instrumentos de teclas mesmo. Alguém pode falar assim, Ed, mas o teclado hoje em dia tem som de violão. Você não citou violão. Provavelmente na sua igreja tem um cara que toca violão. Você não precisa tocar violão no teclado. Então vamos àqueles que nós realmente tocamos. Por exemplo, o piano. Vamos citar aqui como um exemplo o piano. O piano é o instrumento acústico talvez mais importante para os instrumentistas. E aí o piano no momento certo ele é maravilhoso. Eu brinco muito com o pessoal aqui do canal implicando a voz de piano com string, mas é uma brincadeira do tio. Na real o piano ele pode ser muito, muito, muito útil se você souber usá-lo no momento certo. Como é que é o momento certo, Ed? Como é que eu vou saber? Essa discussão vai dar pano para mano. Mas eu vou começar com um fácil. Se você tem uma música de uma banda que você gosta, uma banda que toca bem, e o cara fez uma intro de piano, acredita no cara, vai ver que o piano fica bem. Ficou bonito ele tocando? Bom, vai ficar bonito você tocando também. Um exemplo do Michael W. Smith é uma música que foi gravada pelo grupo Toque no Altar, se não me engano. É... O quê? Lembra pra você? Lembra? Lembra? A música é linda, né? É do CD, o DVD, o Osp, and the Osp again, do Michael W. Smith. E aqui no Brasil eu acho que foi conhecido como Perto, quer estar. Perto, quer estar. Bom, é um exemplo muito bom, muito bom de música que funciona bem com piano acústico. Mas eu já vi nego tocando música de todo tipo com piano acústico. Na verdade nós temos aquele problema que a pessoa às vezes compra um teclado e ele só quer saber do som de piano. Deixa eu ver se o som de piano é bom? O som de piano é bom? E o piano com strings? Piano com strings? E ele toca tudo com aquilo, bicho. Tudo que você imaginar, o camarada... Você vai tocar uma música editada que é tipo um rockinho e ele toca com aquilo. Aí você vai ver se ele toca com aquilo. É um indacassiano, é um forró, ele toca com aquilo. Aí você fala pra ele assim, não, cara, mas assim, você não acha que esse forró aí ficava legal com som de acordeon? Você fala, não, 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 eu gosto de piano. Você, tá, mas... Você gosta de piano, mas não é que essa música não... Não, não, pode deixar ele, eu vou tocar pra ficar bom, você vai ver. Claro que vai, na cabeça dele, ele acha que tudo fica bom com piano, então não vale a opinião dele. Pra você ter uma opinião que vale, você tem que ser imparcial. Você é a mesma coisa que eu falo pra você, pô, cara, eu fiz esse bifão aqui de contra filé. O que você acha de ficar bom com isso aqui, cara? Pô, chocolate. Eu ia dizer, chocolate? É, pô, eu adoro chocolate, cara. Sim, mas isso é um bife, né? Não, não, pode botar na mulher, vai ficar bom. Eu como? Quer dizer, tem maluco pra tudo. Se você seguir a cabeça do cara, você nunca vai fazer um som bacana. Você tem que prestar atenção no som que as pessoas estão fazendo. Eu sei que quando a gente tá começando, o iniciante, a gente só quer prestar atenção nos dedos. E aí chega no instrumento, ele aperta o botão de ligar, o piano 0,1 que carregar é o que ele toca até o final do curto. A música lenta, é uma música rápida, é um corinho de fogo, é tudo piano. Eu acho que você perde muita sonoridade. Por quê? Então, piano sem strings. Aqui, olha só. A ação do piano, ela é diferente. Ela tem muito ataque e pouco release. Ou seja, ele bate rápido, mas morre rápido. Porque, afinal de contas, é um martelo de feltro batendo numa corda. Pim, pim, né? Então, você... Ed, mas eu sei um segredo, eu piso no pedal de Sustain e ele fica até o culto acabar. Sim, cara, mas você tem que pensar o seguinte. O pedal de Sustain no piano, o que ele faz? Ele salta as cordas de maneira que todas as cordas vibrem, dando mais sustentabilidade à sua nota. O pedal Sustain, que é uma simulação, ele não segura. Está vendo? Ele não segura do jeito que um piano seguraria. Não é, Ed, mas tem os teclados, tem os mais tops, tem um release bem parecido com o real. A maioria nem tem não, tá? Mas aí o que acontece? Você pisa no pedal e faz várias notas, ó. Vai misturando, porque você não tira o pé. Eu faço, porque eu estou sem o pedal pisar. Quando eu preciso sustentar para fazer uma frase, alguma coisa, tudo bem. Mas outra coisa que eu acho muito tosco é o pessoal segurar o pedal e tentar fazer algum improviso, assim, ó. Pode até passar para os ouvidos menos atentos um som de piano, que, como eu disse, o piano é um som muito seco. Não é à toa que a maioria das pessoas que tocam em banda, em grupo, optam por usar um piano com um string ou com um pad para dar uma cama, porque o piano sozinho, ele não preenche, não é objetivo. O piano é um instrumento de cordas. O que é isso, Ed? Um instrumento de tecla? Sim, cara, mas dentro daquela caixa de madeira tem um monte de cordas sendo tocadas. Ele não vai preencher, sabe? Então você precisa ficar esperto. Eu não vou falar de pads e de outros, mas piano eu queria falar isso. Em primeiro lugar, a dica mais simples é, toque no piano as músicas que for de piano. Isso é uma coisa bem de igreja mesmo, tá? Músicos de igreja adoram piano com string e com pedal. Infelizmente, não me queiram mal. O tio está falando para educar vocês musicalmente. Alguém que está me ouvindo, Ed, eu não gostei disso, não foi com o intuito de me ofender. Afinal de contas, você sabe que eu não estou te vendo aqui, nesse vídeo, e provavelmente eu nem lhe conheço. Então, não haveria motivo para eu querer lhe magoar. Só estou falando que é estranho. É feio, é um viciozinho que você tem. E seria bom você abrir mão dele, caso você não seja uma pessoa muito vaidosa e queira ouvir conselhos de terceiros. Muito bem. Vamos agora para a categoria dos eletromecânicos. Ed, o que você quer dizer quando você chama de eletromecânicos? Bom, são instrumentos com captação elétrica, mas que tem uma geração mecânica de som. Um exemplo. Um Fender Rhodes, um piano Rhodes, que vocês chamam. É um piano que foi feito para substituir o piano de cauda. A gente ouvindo isso hoje... Eu vou passar um sonzinho de Fender Rhodes aqui já para... O que acontece? A gente ouvindo o som hoje do Fender Rhodes, você fala... Como é que o cara achou que esse sonho é substituir o som de um piano? É porque o piano é muito grande, cara. E é ruim de carregar. Todo mundo que ia fazer show precisava de piano. Ed, por que eles não compravam teclado? Não tinha, né, Zé? Não tinha teclado. Os caras só tinham um piano. E por que não levavam um órgão? O órgão era de parede, gigante. As suas igrejas maiores tinham. Então, com a necessidade de mobilidade, eles criaram o Fender Rhodes, o Raman B3, instrumentos eletromecânicos que podiam simular ou um piano ou um órgão de tubo. O pipe órgão, o famoso pipe órgão. Muito bem. Esses instrumentos, esses simuladores, falharam miseravelmente. Sim, se você pensar que eles tinham que simular exatamente o som de um piano. Mas pense que naquela época, não tinha nada com o som igual de um piano. Então, quando você pegava um Fender Rhodes, você falava Não, dá pra tocar isso aqui, cara. É mais ou menos, parece. Entendeu? A exigência é muito menor do que hoje. Você tem vários pianos aí, sampleados que simulam muito bem. Então, o que aconteceu? O Fender Rhodes, ele nasceu pra ser uma simulação. Começar falando do Fender Rhodes, depois eu falo do resto. O Piano Rhodes, ele nasceu pra ser uma simulação. E ele, obviamente, como simulação, ele não cumpriu tão bem o seu papel. Mas ele acabou sendo abraçado por todos os músicos. De jazz, de fusion, de rock, de Y&B. Porque aquilo é fácil de carregar. Então, Chikuri, Herbie, Hancock. Todo esse tipo de músico de rock, de jazz, de funk, funk music e tal. Os caras tocavam com esse piano. Então, você escuta muita coisa bacana feita com piano Rhodes, daquela época, 80, anos 70, 80, né? Enfim, a partir do 90 já começaram a surgir os sons mais digitais. Eu vou falar deles mais pra frente. Então, um exemplo que eu posso dar de música, que eu uso um Fender Rhodes, é do Traz na Arca também. Eu gosto muito do Ronald Fonseca. É um pianista muito experimentado. Já produziu muitos outros grupos, não só grupos cristãos. E é um cara que sabe das coisas. Por que eu tô citando esse exemplo? É como eu falei, às vezes você pega um tecladista, mas que ele sempre foi de mistério do louvor. Dependendo da formação do cara, não é preconceito. O cara não sabe usar, ele faz tudo com o piano também. Comete o mesmo erro do iniciante. Só que toca melhor. Você entendeu? O cara toca melhor. Então, isso aqui, por exemplo, é uma introdução do Traz na Arca, feita com o Fender Rhodes. Não é? Não é? Não é? Eu me humilho ali Mas olha pra mim Essa canção é uma canção tocada com o Fender Rhodes, do começo ao fim. Uma introdução belíssima, uma execução muito boa do nosso querido Ronald Fonseca. Eu nunca, eu nunca fui a uma igreja pra ver o pessoal cantar essa música, nem na época que ela tava no auge. Que o pianista tocasse, que o tecladista tocasse com o som de Fender Rhodes. É piano com string, bicho. O cara sabe que um CD é um Fender Rhodes. Tudo bem, tem gente que nem sabe. Tem gente que escuta um CD e nem sabe que o som tá sendo usado. Mas pra isso, estamos conversando aqui hoje. O que eu quero dizer pra vocês é, gente, saibam quando usar. Sabe? Não, Ed, mas é que é mais bonito. Cara, o que eu vou dizer pra você? Se você falar pra mim que o som de piano é mais bonito, eu tenho que concordar, porque é seu gosto, pessoal. Agora, se você quer ser um músico sério, saber pra que serve cada timbre, poxa, cara, aí você tem que me escutar. Porque não é assim como você tá pensando. Um timbre serve pra tocar tudo. Não é assim, cara. O piano clássico, ele é um instrumento, sabe, que tem uma certa pompa, uma certa circunstância. Você vai tocar uma música mais pop, nem sempre o piano cabe. Não tô dizendo que não se possa usar piano em música popular. Claro que pode. Mas não é por aí como você tá querendo fazer, sabe? Então, assim, eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar que siga a sonoridade. Não importa a multidão Só eu sei o que eu preciso E eu preciso do teu olhar Fica lindo, gente. Fica lindo. E a música foi feita assim. O arranjo original foi feito assim. Ed, eu posso adaptar pra piano? Você pode adaptar pra cor de onça, se você quiser. Mas é uma referência. Quer começar a usar outros timbres? É isso que você quer fazer? Não quer? Fica no teu piano mesmo, tá, cara? Ninguém tem nada com isso. Mas quer conversar os outros timbres? Começa pesquisando. Beleza? Eu vou falar rapidamente agora do Ramon B3. Gente, o Ramon B3 surgiu da necessidade De ter um instrumento mais portátil, né? Que substituísse lá o órgão de tubo Que é gigante. Tem pipe organs do tamanho de uma igreja. Todo o fundo da igreja é feito com um teclado. Vinha o pessoal da Alemanha construir aquele órgão gigantesco. Tubo gigantesco, né? E o Ramon B3 não tem um som parecido com o de pipe organs. Você procura no seu teclado aí. Órgão Hammond, órgão pipe, pipe organ. Não tem o mesmo som. Mas ele ficou muito característico e começou a ser usado. Por quê, Ed? Porque ele era leve. Aí o pessoal de jazz começou a usar, o pessoal de fusion, de high and beat, de rock. Eu tenho um exemplo de rock órgão aqui. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Vê se eu consigo botar uma bateria aqui fazendo som. Somzinho. É, pode ser isso aqui. Vê se eu consigo botar uma bateria aqui fazendo som. O Ramon B3, o som de órgão no geral, né? Seja um Ramon como esse aqui que tem uma distorção. É porque eu ligo a distorção, né? Sempre hoje eu cross pra essa facilidade. Você liga ali, botão de octo, né? O octo down, o octo up. E o... Ligou a simulação de amplificador. Aqui ligou as barras harmônicas. Aqui controla a velocidade da caixa Leslie. Ou do Huckert's Peak. Bom, gente. Falando de V3 mesmo. Você ia mais esse som aqui, né? Bacana. Muito bem. Esse som, ele veio pra substituir o órgão. Mas acabou que com o tempo, os músicos foram se tocando o seguinte, que o órgão preenchia muito. Então, deixa eu ver se tem uma bateria aqui. Vou pegar aqui uma música conhecida, querido? Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe que parece comédia, né? Parece comédia, o que está aí a gente vai... O piano não sustenta, ele não soma. Está aquela distorção pesada, o guitarrista toca legal e... Todo mundo na igreja cantando e você tocando assim, ó... Ah, Ed, mas eu acho que fica bonito. De novo, faça como você achar que é o correto. Siga seu coração, né? Mas eu não faria. Eu falei assim, por quê? Porque soma. Você vê os caras de rock tocando assim, os caras de jazz tocando assim, a galera de Y&B tocando assim. Ninguém fica tocando com o pino. Quando a noite fria cair sobre mim. Fica feio. Os eletromecânicos vêm pra isso. E aí você pode somar eles. O clavinete, que é menos pouco usado no nosso tipo de som. O gospel. Os vulitzer. Mas eu acho que onde você bota um rótulo, você bota um vulitzer. E onde você faria um som meio ao ar de guitarra, você pode usar um clavinete. Não vou usar o exemplo agora, porque eu acho que você já entendeu a pegada. Bom, e aí eu vou pros sons digitais. É, de que seriam os sons digitais? Tanto aqueles pianos de síntese FM, síntese PCM, manipulação de síntese mesmo, de waveform, que são o som do DG7, som do Z1 barra W, piano do M1. Esses pianos assim, MKS20 da Roland, esses lendários sons digitais, né? Pô, cara, tem músicas lendárias, você entendeu, né? É. Enfim, galera não vai lembrar, porque é música muito antiga. Seria Twin Fire, né? After the Love is Gone. Aí o pessoal que... Ah, Ed, poxa, eu não canto a música do mundo. Eu não tô cantando a música do mundo. Tô te mostrando de onde vêm as referências. Então, quer dizer, pensa um pouco nisso. Que as referências não precisam ser música do mundo, se você tem um problema com isso. Mas escute outras canções, cara. Pô, pega o CD do Michael W. Smith, só vê que é uma coisa linda. É Darlene Zeck, os CDs pessoais deles, né? Carreira Solo. Não é Darlene Zeck na Hillsong, não, porque aí todo mundo conhece. Mas mesmo quem não conhece, escute Hillsong, escute Jesus Country, Betel Church, essas igrejas, porque é muito legal, Kirk Franklin e muitas outras referências internacionais, Fred Hammond, enfim. O que não falta é Zecky Walker, o que não falta é referência. Bom, nos sons digitais eu citaria dois aqui especificamente que aparecem com frequência no nosso tipo de som. Pelo elétrico, segundo eles, aí pode ser um de síntese FM, como os DX7, ou um de síntese PCM, como é o caso do Z1-W, aí depende muito do teu gosto pessoal. Bom, eu queria fazer agora um exemplo de pad, que é um outro som que surge com frequência no tipo de som que a gente faz na igreja, tanto de worship quanto outros tipos de música gospel. E aí, além do piano elétrico, nós temos o pad. Uma coisa bem bacana é que o pad é incrível, né, cara? Hã? Santo Espírito, és bem-vindo a mim, vem me inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu povo, é assim, Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não adianta, pad é o que há, cara. Quem sabe trabalhar bem com pad, coloca o pad no fundo de um piano, às vezes fica muito melhor que o string. O string fica junto, você pisa no pedal e embola tudo, não é tão legal. E como o pad, geralmente, ele tem um ataque mais lento, ele demora pra embolar. E é bacana você estudar uns pads legais, cara, porque às vezes tem música que basta um pad pra música acontecer. E a galera não entende assim, infelizmente. Infelizmente. Bom, eu já vou pedindo desculpa se a aula ficou comprida, mas é porque é difícil falar sobre tíngeles e falar correndo. Eu acho que essa aula já ficou muito ampassã, ficou muito por cima. Mas vocês podem comentar aí embaixo e falar de outras aulas como essa. Inclusive eu dou exemplos, onde eu cruzaria um Hammond. Pensei em fazer isso hoje, mas como tem sorteio no final, a aula vai ficar gigantesca e muitos de vocês não gostam. Só lembrando uma coisa muito importante. O pedal sustain, ele é uma ferramenta que vem no piano, como o pedal na coda, o abafador, enfim. As pessoas hoje, tem um pedal sustain no teclado, e elas acham que tudo que ela toca tem que ter pedal sustain. Não sai tocando o pad com o pedal sustain pisado, não, cara, que é um crime. Você pode não ouvir, porque não tem ouvido ainda, é um ouvido apurado. Mas em bola tudo fica horrível de cantar. Strings, não se toca strings com o pé pisado. Não se faz isso. Ah, é, mas eu toco e fica bom. Bom, é aquilo que eu falei. Não tem como eu ir contra o seu gosto pessoal. Só o dia que você se abrir para aprender novas coisas, é que você vai poder aceitar uma interferência externa mais correta. É, mas Ramon também não se usa Ramon com o pedal pisado, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, qualquer um. Vou fazer qualquer movimento aqui e vou pisar o pedal, ó. Ficou bonito? Não ficou? Uma experiência infernal, não é? Pois é. Você tá tocando, você tá preocupado em não errar, e pisa no... Você não sente. Todos os músicos estão ouvindo esse barulho aqui, ó. Tá? Aí, Ed, não, mas aqui... No Ramon de Ramon eu não uso, não. Mas no pé de dar, Ed. Pé de dar, dar. Você tá ouvindo? Mas como o pé... Ó. Que lindo, depois de um tempo, ó. Quando junta tudo, ó. Uh, que delícia. Não faça isso. É feio. Eu vou dar rapidinho aqui um exemplo de strings. Que vai exemplificar bem o que eu tô falando. Tá? Eu vou tocar uma coisa qualquer aqui. E vocês vão ver como é que sem pedal isso soa, e como é que isso soa com o pedal. Sem pedal. Eu faço preenchimento, é com a mão esquerda. Como a minha mão abre, ó. Olha como a minha mão esquerda abre. Existe técnica pra fazer cordas em teclado. Você tem que simular uma orquestra real. Ao invés disso, o cara faz assim. Ele bota só um dedo aqui, ó. Não só os pianos. Só no ré, faz. As vezes em quando eu tiro o pé um pouquinho, porque não incomoda. Você entendeu que fica tudo zoado? Não use pedal de sustain em strings. Não use pedal de sustain em pad. Não sei se for uma música com pouquíssimos acordes. E você fique muito atento. Cada acorde você muda o pedal. Treine sua técnica de pedal até pro piano. Porque o piano é muito seco, parece que você não tá embolando o pedal. Mas tá. Um cara que toca teclado vai te olhar e vai falar assim. Pô, o cara não tira o pé do pedal. É complicado. Embola. Sobretudo que a gente tem o hábito de usar sempre um pad ou um string no fundo do piano. Beleza, galera? Essas 10 pessoas... Aliás, eu queria até dizer pra vocês. Esse sorteio é um incentivo pra pessoas que... Cadê o meu repete? Pra pessoas que nos ajudam sempre. Estão sempre trabalhando em prol de dar a força mesmo pro canal. Então, quer dizer, na verdade, eu estou dando um prêmio pras pessoas que estão gastando um pouco do seu tempo ou investindo um pouco do seu tempo pra me ajudar. Já que eu estou investindo um pouco do meu tempo pra ajudar vocês. Você entende? Eu não quero que ninguém fique chateado. Mas o sorteio é uma forma de retribuir esses nossos seguidores mais assíduos do Instagram, do YouTube. Eu quero fazer mais sorteios. O motivo que eu estou fazendo as aulas exclusivas lá na lista VIP, que eu vou colocar com o link trancado. Só vai conseguir acessar quem recebeu o link. Colocar no Vimeo. Porque o cara que eu estou tentando ensinar aqui, o cara está assim. Ed, foca mais nas aulas. Fica falando só de curso, não. Aí já começou a vender curso. Eu fico triste, né? Porque até hoje eu não precisei vender curso. Então, o que eu estou dizendo pra você é o seguinte. Eu quero fazer mais. Mais e melhor. Mas só pra quem quiser. Então, o pessoal que me segue aqui no YouTube, não precisa todo mundo assinar minha lista VIP. Ah, Ed, eu quero o Matel de Apoio. Tem lá no meu site. Vai no site que tem Matel de Apoio lá. Você clica e baixa. Beleza? Quem quiser aprender mais comigo, gosta do meu jeito de ensinar. Se caso você goste, tá? Não é obrigado a gostar. Eu quero ensinar você mais. Tem uma novidade vindo por aí. Vocês devem ter visto na internet. Eu já estou falando. Servir com honra. Adorar com excelência. Eu estou vindo com uma bomba por aí. Pra aqueles caras que levam o seu ministério a sério. E querem crescer na obra de Deus. Fazer com excelência pro Senhor. Mas eu temo que talvez eu não possa distribuir isso aqui no YouTube. Talvez eu tenha que mandar via a lista VIP. Vocês vão receber aí uns e-mails meus. Abram, por favor. Vamos pro sorteio. Vamos lá. O nome dos felizes ganhadores do nosso sorteio. Que, como eu disse, são para as pessoas que nos seguem. Ou melhor dizendo, que nos perseguem na internet. E o primeiro deles é o Daniel Rebelo. Daniel Rebelo. Tá aparecendo a imagem aí? Daniel, parabéns, meu querido. Você mais do que merece. Na sequência, nós temos o João Ricardo. O João Ricardo, eu acho que ele mandou um depoimento do nosso curso aqui um tempo atrás. Eu acho que ele é aluno nosso na Itália. Eu não tenho certeza. Mas o pessoal que selecionou sabe. A lista está sinalizando que sim. João, Deus te abençoe, filhão. Anderson Lucas. Também foi sorteado. Tá fotinho do Anderson aí. Nosso querido aluno. Recebendo aí um prêmio. Éder Cruz. Parabéns, Éder. Deus te abençoe. Aproveite o curso. Levi Pereira Santos. Levi, Deus te abençoe e te dê o conhecimento. Te faça chegar onde o seu coração deseja. Lucas Vitorino. Lucas, tá na faixa pra você aí, cara. Deus te abençoe. O... Opa, aparece aqui. Matheus Santos. Tá aí o Matheus Santos Faria. É, que ganhou o curso base de harmonia funcional na faixa. Micael Soares. Micael, papai do céu te olhou aí e falou, é você mesmo, moleque. Vai forte. Paulo Barcelos. Paulão, Deus te abençoe. E, por último, mas não menos importante, Thiago Cardinal Paré. São os nossos alunos sorteados dessa semana. Muito bem, gente. Eu estou animado pra fazer mais sorteios. Mas eu gostaria de pedir um favor pra você. Hoje, quando essa aula acabar, pense um pouco. Vá aqui embaixo na nossa link da descrição. Se inscreva na minha lista VIP. Você não vai perder por se inscrever. Tem mais novidades pra vir por aí, mas como eu falei. Eu vou começar a dar aula no YouTube, só aula mesmo. E aqui embaixo eu vou comentar com o pessoal. Na lista VIP eu vou falar das coisas que eu acho que aqueles que querem mais, realmente querem fazer. E vem uma coisa muito bacana por aí. Além do curso Pia no Sol, estou preparando uma outra coisa. Que Deus tenha me inspirado. Essa semana eu fui na oração várias vezes de manhã. E Deus tenha me inspirado. Eu quero fazer uma coisa muito legal. Que está voltada tanto pra harmonia, pro teclado. Também como pra experiência. E até por enlevo espiritual das pessoas que pretendem servir o Senhor com honra e adorá-lo com excelência. Beleza? Então, eu espero que vocês não fiquem tristes, que não foi sorteado. Viram outros por aí. E vocês que foram sorteados, sejam abençoados com esse curso. É um curso de 6 horas em vídeo. A aula hoje ficou comprida, porque o assunto é delicado. Eu precisava falar de times. Falei muito rápido. Mas espero ter ajudado. Se não for o suficiente, comenta aqui embaixo. Semana que vem eu beijo vocês. Deus abençoe muito. Boa música! Boa música! Boa música! Boa música! Boa música! Boa música! Boa música!